Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e hoje iremos abordar a temática uso de tecnologias e a saúde de crianças e adolescentes. O uso de tecnologias, em especial os dispositivos de mídia digital, tem crescido nas últimas décadas. Por isso, é importante nós discutirmos a influência desse comportamento na saúde das crianças e dos adolescentes, pois embora o desenvolvimento tecnológico tenha trazido muitos benefícios, temos que ficar atentos aos prejuízos que a exposição excessiva pode trazer. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui a nutricionista Franceliane Benedetti, a psicóloga Josiane Abade, professoras do mestrado profissional em saúde materno-infantil da instituição, a mestranda Josi Nunes, enfermeira, a psicóloga Luma Oliveira e os acadêmicos do curso de fisioterapia Marluce Feltrin e Pietro Batalim. Então, para começarmos, Franceliane, eu gostaria que você nos colocasse quais são as, qual é o impacto do uso desses dispositivos? E aqui nós estamos falando de videogames, televisão, computadores, celulares, qual é o impacto disso na saúde das crianças e dos adolescentes? Muito obrigada pelo convite. Falar sobre esse tema é bem importante, né? E pensando mais na área da nutrição, da saúde nutricional dessas crianças, parecem que esses meios digitais não teriam tanta influência, né? Mas nós temos visto que eles estão muito associados a três grandes doenças que têm crescido muito no nosso ambiente, que são a obesidade, a hipertensão e o diabetes. E como é que será que a TV ou o celular, né, ou esses jogos poderiam, então, influenciar entre as doenças de tanta importância, né? Talvez, assim, a gente pudesse elencar alguns fatores, porque são diversos, né? Não é ele exclusivamente que vai levar essas doenças, óbvio que não, mas esses dispositivos, eles podem influenciar. Primeiro, porque por trás deles tem uma grande gama de publicidade, né? E publicidade infantil que vem sendo bastante debatida também, né? Porque a criança está exposta essa publicidade, né? Nos intervalos entre os jogos, ou mesmo, né, dentro dos famosos youtubers mirins, né? Tem sempre uma própria propaganda bem importante com esses jogos e que influenciam o consumo de alimentos normalmente não adequados para a faixa etária, né? São alimentos muito processados, industrializados, cheios de gordura, açúcar, sódio, que levariam, então, né, ao consumo excessivo e o aumento dessas doenças, né? Outra questão que a gente também tem visto nos estudos é que, por exemplo, crianças assistem televisão ou, né, jogos, enfim, ficam não só sentadas, mas normalmente vem junto algum alimento de consumo rápido e esse alimento de consumo rápido ou um salgadinho ou balas, algumas guloseimas que também são ricos nesses nutrientes, né? Então, é o consumo inconsciente, porque se tu perguntar qual é a quantidade que tu comeu durante aquele programa, as crianças nem sabem responder, porque vão comendo sem o registro realmente daquele alimento, né? E um terceiro ponto bem importante é que ficar assistindo televisão gasta-se a mesma energia do que se ficaria dormindo, por exemplo, porque tu não tem atividade nenhuma. Então, o gasto em energia que deveria ser maior, né, nas crianças, porque elas deveriam estar brincando, fazendo outras atividades, acaba sendo reduzido e isso também levaria, então, a essas outras doenças, né? Sem contar com a questão do sono, que também tem interferência, né, nessas questões. Então, seriam basicamente esses os comportamentos, pensando nos fatores que levariam a essas três grandes grupos de doenças, assim, que têm aumentado bastante na população infantil, infelizmente. E você falou agora sobre o sono, né? Tem vários estudos que têm focado a atenção nesse sentido, né? Quais são os efeitos do uso desses dispositivos no sono dessas crianças e desses adolescentes? Então, Marluce, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bom, então a gente sabe que os dispositivos móveis que entram nos celulares, os tablets e afins, eles afetam negativamente o sono. E o sono, ele é a base de um desenvolvimento saudável, tanto físico quanto psicológico. E, sem contar a luz que é emitida pelos dispositivos, né, que ela vai afetar diretamente no nosso tempo circadiano, que é o tempo do nosso sono, e o estado de alerta também. Tem estudos também que comparam as crianças e adolescentes que usaram, então, que usam o dispositivo na hora de dormir e os que não usam. E quanto tem de diferença nas crianças que não usam esse dispositivo na hora de dormir? Então, quanto malefício traz esse dispositivo que altera todo o organismo na hora de dormir, mexe com o ciclo circadiano da criança? Quanto a gente tem que cuidar e atentar para o uso do celular, principalmente em crianças na hora de dormir? Existem até estudos que falam da... estão comparando, né, a luz azul emitida por esses equipamentos, né, esses instrumentos, e a luz vermelha, né, porque essa luz azul influencia na produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que a gente conhece como hormônio do sono, né. Então, a exposição a essa luz antes de dormir suprime a produção da melatonina e, consequentemente, a qualidade do sono, a quantidade de sono, que tem sido... tem se reduzido muito em função do uso desses equipamentos, também ficam prejudicadas, né. Então, realmente mexe com o ritmo biológico do nosso corpo, com o nosso ciclo de sono e vigília. Então, bem importante nós atentarmos para isso, né. Bom, se usa, quando usa, né, em que momento esses dispositivos estão no quarto dessa criança, desse adolescente. Eu acho que é bem importante nós prestarmos atenção nesses detalhes, né, principalmente pensando no aspecto sono e que desencadeia todos esses outros elementos que a professora Franciliane estava falando, né. Mas, além disso, Pietro, existem outras alterações que podem acontecer, né. Tu gostaria de... Primeiramente, obrigado pelo convite, Nandesca. E, além de todos esses efeitos que já foram citados, também tem efeitos no músculo esquelético, que é no corpo. A questão do uso do dispositivo, esse uso excessivo, ele exerce um efeito sobre a cervical, o pescoço, pela posição que, geralmente, boa parte das pessoas utilizam, que é a cabeça baixa. Então, com o aumento desse uso, aumentou também o índice de cervicalgia, dores no punho e nos dedos, até pela repetição da digitação. Já tem estudos relacionando esse aumento do uso excessivo com a tecnologia na decinometria óssea, que é a menor decinometria óssea, tanto no fêmur como na coluna vertebral. Até pelo tempo, quanto mais tempo a gente fica utilizando esses dispositivos, maior aumenta o nosso tempo de sedentarismo. Então, junto com esse aumento excessivo, diminui nossa prática de atividade física simultaneamente. E a densidade mineral pode reduzir. E é um risco, né? Já com crianças, e a gente normalmente se preocupa com isso, em pessoas bem mais velhas, né? E agora a gente tem visto que isso pode ter essa influência muito cedo, né? Desde cedo. Não, só complementando além da inatividade física, baixa exposição ao sol, que também leva à diminuição da vitamina D, que também pode complementar... E que pode não acarretar em consequências agora, mas no futuro, com certeza, vai ter consequências. É, exatamente. Bem, nós estamos falando agora em aspectos físicos e fisiológicos, mas, Josiane, qual é a repercussão comportamental e social do uso desses dispositivos? Tu vê, na verdade, está interligado, né? A gente não tem como separar. E essa preocupação de, bom, são crianças, e as questões fisiológicas, uma noite mal dormida, muitas noites mal dormidas, né? As crianças têm aparecido bastante trocando a noite pelo dia, né? E isso influencia diretamente a questão comportamental, né? Porque uma pessoa, a parte fisiológica afeta o humor, principalmente, né? As crianças, elas ficam mais irritadas, elas podem desenvolver sintomas depressivos, né? Mais facilmente e tal. Então, e principalmente a questão da concentração, da atenção, nível de atenção, né? Então, a gente tem que pensar que são pessoas em formação, que estão em desenvolvimento. Então, para elas, mais ainda vai afetar isso. A gente sabe que a exposição de qualquer equipamento eletrônico a crianças menores de dois anos deveria ser proibida, né? A própria Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda que se use, que a criança seja exposta à televisão, à tablet, né? Ou o que for, antes disso, de dois anos, né? E aí, então, é assustador quando a gente vê, né? Bebês assistindo videozinho no celular ali, enquanto a mãe faz alguma coisa para preparar. Claro, não quer dizer que ela possa ser privada de tudo, né? Ela vai ter acesso, mas a gente tem que tentar proteger ela disso o quanto antes. E, então, o efeito no comportamento pode deixar, além da criança ficar mais irritada e tal, Então, ela vai, talvez, na escola, isso se repercuta, né? Em outros ambientes que não só o familiar. E aí, ela pode ter dificuldades até de fazer amizade, né? De interagir, vai ter relações mais agressivas. E eu acho bem importante a gente pensar que esses muitos efeitos, né? Comportamentais, emocionais que podem ter, eles, a gente tem que pensar, assim, que a forma como as crianças estão se relacionando, com esses equipamentos digitais, com a internet, com o uso, diz muito da forma como as famílias estão se relacionando, né? E acho que isso que é o mais preocupante. Porque não é a mídia, né, sozinha, que é o malvado da história. Pelo contrário. O malvado da história é que o uso se faz disso. E a gente tem visto famílias que têm muita dificuldade de estabelecer regras simples, como horários para usar, né? Ou se é apropriado ou não para a idade. A gente tem a questão dos nativos digitais, que agora já estão grandões, né? E agora tem as outras gerações que são totalmente conectados, né? E que é difícil tirar. Então, os pais ficaram um pouco perplexos de como fazer essa intervenção. As pessoas, bom, eu não sei usar computador, como é que eu vou lá ver o que meu filho coloca no Face, né? Então, mas isso é extremamente importante. que os pais... Primeiro, criança, não tem o que ter Face, né? Para começo de conversa. Por que que não? Porque ela está em desenvolvimento. Ela não tem condições de avaliar se aquilo que está aparecendo ou o que eu vou postar lá, o que que isso vai acontecer. A gente sabe que a área de planejamento de futuro, de estratégia no cérebro da criança e do adolescente, ela só termina de se formar lá pelos 24 anos. Então, como é que eu posso imaginar, às vezes os pais dizem assim, não, mas eu expliquei para ele onde é que ele pode, onde é que ele não pode entrar. Mas é que na hora que ele está entrando, uma coisa vai se conectando na outra ali e ele não tem condições de avaliar se aquilo é adequado ou não naquele momento. Então, quem vai fazer isso é o adulto. E aí, a gente pode discutir várias formas de intervenções, né? De como fazer isso, como limitar, que isso não vire mais um conflito familiar, né? Tem pais que acabam tomando medidas drásticas, tipo, pegam os cabos do computador, né? E o filho tem que se comportar para ganhar os cabos de volta e tal. É uma medida mais drástica, mas, eventualmente, até precisa. E eu acho que, então, assim, o foco é a questão da relação familiar. Como é que eu defino? Para eu definir coisas, eu preciso estar presente. E aí, tem outros conflitos, né? Que são necessidades sociais, de trabalho e tal. Quem que cuida? Quem que está com essa criança? São aspectos que a gente vai levar em consideração. Luma, você gostaria de contribuir com essa discussão? Sim, então, desculpe, todos os achados, eles versam na atualidade que vivemos hoje, né? Então, o que a gente vê bastante na sociedade? Crianças com altos índices de obesidade, ansiedade, comportamento totalmente antissocial, eu diria, né? Porque elas se colocam naquele mundo virtual e o mundo real parece que é algo novo, né? É um ensaio do irreal para o real. Então, muitas vezes, elas não sabem como lidar, né? Como que eu vou analisar o mundo virtual para o real? Então, elas estão ainda caminhando nesse sentido. E a grande dúvida dos pais hoje é como eu vou medir essa ferramenta, né? A meu ver, os pais poderiam, de uma certa forma, acompanhar mais perto dos filhos, né? Como ele está usando, fazendo uso desse dispositivo, né? A qualidade. Então, eu vejo que as crianças, muitas vezes, elas recorrem porque, justamente, elas não têm a família presente, né? Ou elas vêm para substituir o tempo, né? Então, muitas vezes, elas não sabem o que elas estão vendo, né? Então, isso é um fator que deveria ser bastante mais abordado nas escolas, né? Junto à família. Então, é muito fácil você ter o acesso. Ah, coloco ali um programa. É indicativo. Porque a minha vizinha disse que é bom que o meu filho assista. E muitas vezes, os pais nem têm o acesso a esse conteúdo, né? Então, eu vejo que deveria ter um acompanhamento mais frequente dessas ferramentas. E nós podemos estabelecer algum tipo de relação? Vocês falaram de comportamento antissocial, de agressividade. Nós podemos estabelecer uma relação direta entre esses comportamentos e o uso de dispositivos, de mídia digital? Como que funciona? A gente tem que ter um pouco de cuidado com as generalizações, né? Depende. Nem toda criança exposta a jogos violentos vai se tornar violenta. Mas a gente sabe que, dependendo como isso é conduzido, o quanto ela está exposta, o quanto ela está fragilizada, o nível de desenvolvimento dela para lidar com aquilo, se aquele conteúdo a que ela está sendo exposta, ela é capaz de compreender, de fato, e separar a realidade da fantasia vai depender o quanto isso vai ser impactante negativamente ou não na vida dela. Algumas crianças mais maduras, ou que têm mais apoio, ou que os pais são mais presentes e interagem e questionam com a criança o que você acha desse jogo aí, que fez tal coisa, faz toda a diferença. Então, a gente não pode generalizar que isso necessariamente vai tornar a criança mais violenta ou com aspectos mais agressivos e tal, ou antissociais, ou o que for. Mas se sabe que pode influenciar. A gente tem a questão da aprendizagem social também. A criança aprende também vendo o outro, vendo como é que o outro faz. Não é só o que ela vivencia necessariamente. Caso a criança só viva nesse mundo irreal, como ela citou antes, e não tenha a vida social real, vai influenciar ainda mais, né? Sim, porque exatamente, a criança ainda não sabe diferenciar, assim como ela ainda também não tem o ritmo circadiano bem estabelecido, né? Para ela, o mundo dela vai ser aquilo ali. Para ela é muito difícil diferenciar a fantasia da realidade, né? Dependendo da idade, tá? Quanto mais velha ela vai ficando, quanto mais ela vai se desenvolvendo, melhor. Ela vai conseguindo se separar, se ela tem o desenvolvimento típico, né? Mas, quando ela é muito pequena, ela tem bastante dificuldade, por isso também ela pode ficar muito assustada com algumas coisas que ela está vendo, né? Não tem condições. Às vezes os irmãos menores ficam expostos a coisas que os irmãos maiores estão jogando, né? Que não é apropriado. Ou ao conteúdo que eles estão vendo na internet. Quantas vezes a gente clica ali, escreve o nome de um filme infantil, e aparecem conteúdos totalmente inapropriados, né? Então, claro, em relação a ficar mergulhado, ninguém deveria ficar mergulhado, nem adulto, né? Deve ficar muitas horas exposto, ou vivendo um personagem, né? Mas, às vezes, pode ser muito útil. Por exemplo, para eu... Ah, eu gostaria muito de conseguir entender como é que é uma determinada situação. Então, eu posso jogar um jogo e fazer coisas ali que na vida real eu não vou fazer. Então, lá eu transfiro, eu cataliso minha agressividade para uma coisa que não vai machucar ninguém de verdade. Então, isso pode ser muito útil. O problema é o limite, né? A linha tênue. Professora Franciliane, e a gente vê muito, assim, a questão das refeições, né? O uso dessas tecnologias durante as refeições, ou por um motivo de... Bom, eu preciso fazer alguma atividade, e aí eu preciso entreter o meu filho com alguma coisa, enquanto eu realizo essa atividade. Como que isso influencia nos aspectos nutricionais dessa criança e na saúde em geral? Influencia muito, e nós estamos vivendo, assim, um momento bem... Com muita prevalência, né? Nesse contexto. E eu acho que casa muito com o que a prof. Josiane comentou, né? É o comportamento daquela família, né? Tem crianças que as mães chegam... Ele não come nada se não tiver com o desenho ligado, se não tiver com o tablet, né? Junto à mesa. Ele não come porque é realmente um comportamento familiar, né? Não é... Ou até mesmo almoça na sala pra olhar a TV. Exatamente, né? Não tem aquela refeição em família, né? O nosso guia alimentar, né? Que saiu em 2014. A gente tem lá escrito, porque precisava alguém dizer, que as refeições devem ser feitas com a família, ou com pessoas mais próximas e longe da TV ou dos dispositivos, né? Porque realmente eles atrapalham no sentido de que você não observa o que está comendo, acaba comendo qualquer coisa, tanto é que as mães utilizam muitas vezes esses dispositivos pra criança comer a salada, que normalmente é a parte que menos gosta, ou pra comer mais quantidade do que a criança realmente estaria satisfeita. Então nem o que a criança já tem, que vem de si, né? Que é o sistema de fome e saciedade, ela não consegue mais gerenciar, porque estão oferecendo alimentos pra ela comer a quantidade que os pais acham que é adequada pra aquela criança. Isso também repercute na obesidade, né? Então é um fator muito comportamental e que está muito aliado à nutrição, porque aí a criança não vai aprender nunca a comer aqueles alimentos que realmente são adequados, nutritivos, porque sempre vai ter que ter uma chantagem ou algum entretenimento pra ela comer isso. Então a criança realmente tem que... Acho que é uma questão de negociação, de hábito familiar, porque a Josiane também comentou, né? A criança aprende com a observação. Se em casa ninguém come aqueles alimentos, ou se todo mundo come na frente da televisão, a criança não tem como aprender de outra forma, né? Vai reproduzir o comportamento. Vai reproduzindo. Claro que, né, se os pais estão num ambiente, num restaurante, todo mundo jantou e os pais querem ficar conversando com amigos, ou enfim, né, naquele momento a criança assiste um pouco de tablet, eu acho que não é esse, não é essa a questão, mas é de virar uma rotina pra que a criança consuma o que realmente tem que consumir assistindo esses dispositivos, ou então pra facilitar a vida dos pais, pra ganhar tempo, né? É condicionar os comportamentos, né? Sempre na hora de comer eu tenho que usar, porque senão eu não vou comer. Exatamente. E aí tem a questão da chantagem que tu comentou. É, e se não comer eu desligo, mas uma coisa é que dormir. Algumas pessoas dizem que só conseguem dormir com a TV ligada. É uma questão de hábito. O Ziane falou em dormir com a TV ligada, né, o quanto isso interfere no outro dia, né, no excesso de sono, nas horas diurnas, na dificuldade de concentração, a irritabilidade, às vezes a falta de aprendizado na escola, talvez esteja relacionado a muitas horas na TV, em frente à TV ou celulares, antes de dormir, né? E quanto isso prejudica o sono e isso desregula todo o organismo da criança e também ocasiona os malefícios na saúde, né? Daí entra a obesidade, que a professora Franciane falou, no que os meninos falaram, nas músculos esqueléticos, pelo uso do celular prolongado, né? Quanto isso mexe com uma criança que está em desenvolvimento, né? O olhar que a gente tem que ter para esse uso prolongado, a atenção de que quanto usa, o que está assistindo, como usa, né? Toda essa preocupação com a criança que está nesse momento de desenvolvimento. E vocês falaram também sobre a ansiedade, né? Em algum momento vocês comentaram, assim, que tipo de transtorno, se é que existe algum transtorno, pode acontecer com essas crianças e com essas adolescentes a partir do uso dessas ferramentas? Eu acho que o mais comum, assim, que está relacionado, por causa dessas razões fisiológicas, assim, são questões de humor, assim, a criança pode ficar mais irritada, mais deprimida, até porque uma criança deprimida, ela normalmente apresenta muito mais irritação do que tristeza, por exemplo, né? E déficit de atenção, né? A ansiedade também, na verdade a ansiedade é um par ali, às vezes vem junto, sumando com a depressão, né? Também aparece e pode impactar no sentido de, bom, daqui a pouco eu estou sendo exposta a coisas que eu não dou conta de entender o que são, né? E não tenho com quem conversar sobre isso, ninguém me explica, vai passando, vai passando, vou sendo exposto a isso muitas vezes, às vezes até propagandas e tal, né? Que vai e aumenta, pode aumentar nesse sentido, né? Você pode desenvolver outros quadros, assim, em função dessa exposição, mas eu diria que não é a exposição necessariamente que é a culpada, assim, a gente tem que se perguntar por que essa pessoa está indo por ali, né? Por que ela está usando esse meio para fugir ou para se manifestar muito mais do que pensar, ah, olha só, ficou exposta à TV ou ao computador e agora ficou assim, né? Na verdade, não é bem isso, na verdade, ela está sendo exposta porque ela já está com sintomas, né? E tal, nesse sentido. Eu acho que é bem importante a gente enfatizar a questão da psicoeducação e do treinamento de pais. Não sei se eu posso colocar isso aqui agora, assim, mas eu acho fundamental, tu falou um pouco ali na escola, a criança vai lá, manifesta e conta para a professora ou chega muito cansado de manhã, né? E aí o professor pegar aquele momento e dizer assim, olha, ajudar a educar nesse sentido, né? De higiene do sono, o que a gente tem que fazer, que tem que estabelecer uma rotina, a criança também pode aprender isso. E mesmo os adolescentes, né? Podem estabelecer como é que vai funcionar. O que eu vou fazer primeiro? Cada família pode organizar uma rotina e seguir ela, né? Porque tem famílias que são muito caóticas, a criança não sabe nem naquele dia em que cama vai dormir, né? Às vezes, bom, naquele dia vai se decidir qual irmão vai dormir com qual irmão e se tem quarto ou não. Então, quando é muito caótica, a criança não sabe nem que horas vai dormir, não tem regra para dormir, não tem regra para acordar, não tem, desliga a TV para comer, né? E tal, então acaba sendo uma sobrecarga de vários fatores, né? Que, então, essas questões da mídia e eletrônicas vão interferir, mas elas não são sozinhas, elas são problemas de hábito mesmo e de rotina, né? Que a rotina diminui a ansiedade de qualquer pessoa, né? Quando ela começa a estabelecer, isso diminui a ansiedade da criança, não podia ser diferente, né? Então, quando os pais conseguem fazer e conduzem isso de uma forma tranquila, ela se beneficia muito. Então, participar, que na escola poderiam ter momentos, até disciplinas, né? Para os mais velhos, que vão focar nisso, né? Numa questão de saúde, né? Quais são hábitos de saúde saudáveis, que podem envolver desde alimentação até questões de relacionamento, habilidades sociais, como é que eu converso. Ah, eu tenho medo de ir em uma festinha e expor, né? E chegar em alguém e conversar com um amigo, mas eu posso aprender isso. São habilidades que a gente desenvolve, né? E por que não fazer isso no âmbito escolar, que é o lugar onde a criança fica mais horas. É um conjunto de fatores, né? Eu acho que para nós finalizarmos, assim, é importante, nós falamos de vários prejuízos, né? Que o uso desses dispositivos podem causar, mas nós temos que destacar também a importância que esse desenvolvimento tecnológico tem na nossa vida, em vários aspectos, em vários âmbitos da nossa vida. Inclusive para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né? Claro que nós temos que sempre lembrar das implicações que essa criança pode sofrer ou esse adolescente e que ela vai levar para a vida adulta, né? Por exemplo, essas questões comportamentais ou essas questões físicas e fisiológicas, elas podem se estender até a idade adulta e isso tem uma repercussão bastante séria, né? Mas mesmo assim, claro, a gente tem que reconhecer que a tecnologia e esses dispositivos são muito importantes para o desenvolvimento de uma maneira geral da sociedade e da criança e do adolescente, como nós estamos focando aqui. Então, na verdade, nós não queremos com essa discussão desaconselhar o uso desses dispositivos, pelo contrário, ele cada vez mais está sendo inserido na nossa vida, nos ambientes educacionais. Então, eles sim, eles são importantes, mas o que a gente quer realmente levantar são reflexões a respeito do uso apropriado disso, né? De como a gente vai... a gente não aprendeu, né? Nós somos de uma geração, por exemplo, que não é nativa, né? E agora, como lidar com essa geração que é nativa e outras que virão, né? Então, assim, nós também temos muito para aprender nesse sentido, né? Para poder orientar essas crianças e esses adolescentes. Bom, então, com essas dicas, eu encerro o programa por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os convidados pela discussão muito rica que nós tivemos nesse dia. E o Saúde em Foco volta na semana que vem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto